Todo mundo quer ter um Réveillon feliz e também um Ano Novo feliz, Natal feliz. Então temos que abençoar o Ano Novo como se fosse uma pessoa nobre e maravilhosa que venha à nossa casa. Quando se chega próximo a um Ano Novo, milhares de pessoas ficam dando ouvido a profecias ruins. Nós somos muito ligados a isso. Eita, o profeta falou isso. Nenhuma coisa de um profeta dizer que no ano tal vai morrer alguém, claro que no ano morrem pessoas. Aí morreu um artista famoso. Claro que todo ano morre um, artista é gente. Artista morre, artista fica velho. Aí quando acontece, está vendo? Foi eu que falei. Não, você falou um artista. Mesma coisa de eu dizer. Alguém vai dar um espirro. Daqui uma semana alguém vai fazer a ti. Olha, está vendo? Não disse? Então, esse costume maldito só faz atrapalhar. Mas quem quiser seguir essa onda magnética, siga. Eu acredito em Deus, que Ele é bom conosco até depois da morte. A vida é um incentivo a viver. A vida é para ser vivida. A morte é um incentivo a viver. Se houve percas, se houve lutas e tribulações esse ano, nós temos que orar para que o ano que vem não tenha, que Deus nos livre do mal. Então, essa campanha é uma campanha abençoadora. É uma campanha que envolve muita gente do mundo todo. Tem a oração, tem o clamor profético. Para isso, eu preciso estar legalizado. A legalidade se dá na carta que você vai fazer, que eu estou fazendo a minha, a Alcione vai fazer a dela. Eu fiquei de fazer hoje, pessoalmente, mas não deu tempo, que eu vou comprar uma folha virgem, um caderno virgem. Eu vou fazer aqui com vocês, amanhã ao vivo. Vou escrever eu e o Chiquinho. Chiquinho é só letrando e eu escrevendo. Tá bom, Chiquinho? Eu escrevo-te essa carta. É, Chiquinho, desse jeito, Chiquinho. Então, que você venha abençoar o ano novo. Existem milhares de maneiras de você abençoar o ano novo. Inclusive, no mínimo, orar. As pessoas não oram. As pessoas estão tão ansiosas, porque elas querem saber qual é a vontade de Deus no ano novo para elas. Eu vou avisar para vocês qual é a vontade de Deus. Está aqui escrito, ó. Elas querem saber qual é a vontade de Deus. Será que vai morrer? Será que vai viver? Será que... Eu vou dizer para você aqui, uma das maiores profecias. Maior profecia de Deus para o ano novo, para tudo. Qual é, pastor, a maior profecia? A maior profecia para o ano novo é aquela que Jesus Cristo disse. Pensamentos de coisas boas eu tenho para convosco. E não pensamento de coisas ruins. Para dar o fins que esperais. Para dar o fins que esperais. Então, a maior profecia é a Bíblia. Agora, se alguém quer dar ouvido à morte e desgraça, porque esses caras só fazem para lascar os outros. Cadê que eles profetizam a morte e desgraça sobre eles mesmos? Eles são os de Deus. Tem que parar com isso. Aquela pessoa que não está com a gente é de Deus também. Eu quero o bem e devo querer de todos. Principalmente das pessoas boas. Mas aí virou show. Daqui a pouco, que é meio mundo de profecia, Deus falando, Deus parecendo um cão, dizendo que vai matar. Não entre nesse tipo, porque isso já existe há muito tempo. Está aparecendo agora no YouTube, porque eles têm agora um celular que eles ligam, e ficam dizendo, eu vi fulano morrendo, eu vi esse crudo, por que tu não vê tua mãe morrendo? Por que tu não vê você morrendo? Então, esse tipo de pessoas, eu tenho 30 anos de evangelho, já existia há muito tempo. Os pastores não davam margem a esse pessoal. E os pastores que dão margem, acabam lascados. Existem profecias que parecem a voz do Satanás. Eu vou, eu vou, eu sei qual é o teu calcanhar de Aquila, eu vou te derrubar. Oh, você vai derrubar. Se for por causa de pecado, Deus for matar pecador, então Deus vai matar todo mundo. Porque você e eu, todos nós somos pecadores, só os hipócritas, nojentos, dizem que não são. Então, nós temos que acreditar em coisas boas, e ouvir coisas boas, e buscar as coisas boas. Então, por isso que existe essa campanha do ano novo. Vamos beber uma vinha no copo de Chiquinho? Bora! Vamos, Maria Lameirão. Vamos, Lolita, Ramiro. Bora, Ramiro, bora! Ah, que delícia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ah, quero café. Ai, agora doeu. Parece que saiu do fogo. Ah, está quente, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olha, eu vou dizer uma coisa para depois convidar você para participar. Ah, senhora. É... Convidar você para... para participar. Então, vamos lá. Então, assim, qual é o nosso comportamento perante o ano novo? Qual deve ser o nosso comportamento perante o Natal? De se divertir. De viver. Gente, a vida foi feita para viver. Você que é um cidadão, cidadão que vive trabalhando, pagando seus impostos, correndo, subindo, descendo, você tem o direito, no mínimo, de dar uma gargalhada, velho. De viver um Natal, um ano novo. Aí vem um bando de crentes que parece que vivem no inferno, fica só desejando mal, vai desejar mal para a tua mãe. Então, você tem que procurar o que é bom, o que é bom, porque existem inimigos da felicidade dentro da própria igreja. Eu acredito que existe muita gente que fala, não é pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito do próprio Satanás. Satanás pode dizer, eu sou Deus, eu vou matar muita gente, eu vou derrubar os estádios, eu vou fazer uma onda no Rio de Janeiro que até agora não chegou, mas faz cinco anos que profetiza a onda do Rio de Janeiro. Olha a onda, olha a onda. Aí nós não falem não. A gente vai aceitar uma merda desta em nome de Deus? Se Deus quisesse destruir os pecadores, Ele já tinha destruído. Nós é que vamos destruir a nós mesmos. Acontecem coisas ruins. Não só de hoje, acontece de muito tempo. Houve aí a questão das enfermidades. Não houve entre os índios? Estude a história. 120 mil índios foram embora. Então, que Deus nos faça sobreviver há momentos difíceis que todos nós passamos, onde um parente vai embora, sem emprego, às vezes trabalha tanto. O diabo é quem não quer que a gente viva. O diabo não quer que a gente sorri. O diabo não quer que a gente comemore nada. Vive na sofrência. Traga a mente o que te dará esperança. Olha, gostei. FLM. Como é o nome de FLM? Não é profecia, mas tia morrendo gente demais. Mas, é... Eu não entendi. Então, olha, é traseiramente aquilo que te dá esperança. Aquilo que tira esperança. Quer matar um homem? Quer matar uma mulher? Tira a esperança dela. Você tirou a esperança, você tem um zumbi ali na sua frente. Não tem mais esperança. Por isso que tem gente que vai para a bebida, vai para o meio da rua. Porque não tem mais esperança. Não tem mais esperança. Então, nós temos que saber que vivemos em um novo tempo. O cara está no banheiro cagando e está com o celular profetizando. Aí o diabo diz, olha, calma gente, calma. Deus quer o bem das pessoas. Se algum mal está acontecendo, a culpa não é de Deus. Eu lhe garanto isso. A culpa não é de Deus. E o que acontece com o ímpio, acontece com o justo, o que acontece com aquele que sacrifica, acontece com aquele que não sacrifica. Essa campanha do ano novo, você pode incluir, viu? Para você casar. São três cartinhas, né? Então, eu quero convidar você para participar com toda a humildade, porque quem faz o milagre é Deus. Para nós nos proteger também. amanhã, né? Amanhã, e iremos fazer ao vivo. É. Morrendo muita gente, morreu muitas pessoas, e estão morrendo ainda, né? Principalmente os velhinhos estão indo embora. Vocês não sabem dar missa um texto, que eu não quero falar aqui. Mas, é terrível. Mas fazer o quê? Vai morrer também? Vai se esconder debaixo de um buraco, cavar um buraco que nem um tatu, e vai se esconder? A gente não tem que sobreviver, né, gente? Se uma mãe morre, se um pai morre, a gente vai fazer o quê? Me diga! Ir morar no cemitério com ela, ou com ele? Ah, isso é uma dor muito grande. Mas, a gente tem que viver. Tem até os teólogos usando a baixa da égua, profetizando coisas ruins, que falam mal dos outros, das religiões, são falsos profetas, cão do inferno. É, eu acredito nisso também. Pastor, qual o zap para enviar oferta? O zap eu não estou dando ainda, porque eu acumulei muitas coisas, por causa que eu passei uma semana sem poder atender, e acumulei muitas coisas. Como faço para comprar todos os livros, seus livros? Tem o enigma dos sonhos, né? Você manda uma oferta e me avisa, e eu mando o livro para você. A paz de Deus, pastor, amém? É, a paz, pastor, aqui está morrendo muita gente, é assustador, aqui também, os veinhos estão batendo as bolas, agora de outras coisas, né? A realidade é cruel, mas se a gente for olhar para isso, gente, a gente não vive. A gente tem que acreditar que o mal vai parar. Eu vou lhe garantir uma coisa, diante de Deus, que o que acontece com o justo, acontece com o injusto. O que acontece com o ímpio, cada um de nós tem que pedir a Deus uma proteção. e aí onde entra a campanha do ano novo, que nós fazemos todo ano, porque acreditamos em Deus, acreditamos no Pai Todo-Poderoso. Então, você vai pegar, fazer uma carta para Deus e agradecer, muito obrigado pelo ano que passou, pelos livramentos, pelas dificuldades que eu superei, obrigado, obrigado, obrigado. Temos que agradecer, queiram ou não, porque tem muitos motivos também para a gente agradecer o ano que passou. Aí vem a carta de petição, pelo ano novo, então você escreve a carta de petição, eu peço a Deus, pede, porque a Bíblia diz, pede-me e eu te dou. Você vai pedir a quem pode dar. Quem é que pode dar? Deus. Não dá a tua sorte, abençoar a tua sorte. Pede com força, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, peça um casamento, um marido, eu peço a Deus um trabalho, eu peço a Deus sabedoria. Peça duas coisas que são principais, sabedoria e graça. Sabedoria e graça. Sabedoria e graça. Porque a gente, com sabedoria e graça, a gente vai para tudo que é canto. Então, a terceira carta é de profecia. profecia é você profetizar para acontecer. Existem dois tipos de profecia. É quando Deus diz que vai acontecer, para você aguardar, que vai acontecer. E a outra que você fala, como Ezequiel 37, você fala, e aquela fala, aquela fala que você fala, ela vai acontecer. É o poder da palavra. A gente só pensa em poder da palavra, praga de mãe, praga de pai. não. Então, existe benção de mãe e benção de pai. Temos que ver a parte positiva. Então, se existe uma praga que leva a pessoa para o inferno e para as dificuldades, existe uma benção que leva a pessoa para o céu e para as facilidades. É. Então, você faz a terceira carta de profecia. Aí coloca em três envelopes e coloca os três envelopes em um envelope só. Tá? Aí você vai fazer uma oferta de agradecimento a Deus. De quanto é essa oferta, pastor? De quanto você desejar no coração? Se Deus colocar no seu coração, pode ser um dismo. Aí você vai fazer uma oferta de petição, que é pelo pedido, e uma oferta de profecia. e vai colocar junto dentro da carta, tá? Uma foto, um recibo. Você pode, pelo Pix também. Se for pelo Pix, você coloca, que fica registrado no meu Pix, né? Todo Pix que eu recebo tem lá. Aí você diz, essa é pela oferta da carta. Fulano, ciclano, edital. Tá aqui. Quando eu olhar, tá aqui. Tá? Aí você bota na carta que a oferta foi pelo Pix. Então, você manda essa carta, que ela chegue na primeira semana de dezembro, nas minhas mãos. Os correios estão cheios. Eu já recebi 50 cartas, porque eu não fui lá no correio ainda. Então, estamos olhando aqui, tá tudo aqui conosco. Quando for, mais ou menos, lá pro dia 20 de novembro, a gente vai apresentar a vocês as cartas que já chegaram, tá? Então, você faz o possível pra chegar no mínimo na primeira semana, né? de dezembro. Aí, o que vai fazer? Iremos para os montes com as suas cartas. Iremos fazer live, clamor profético. O que é um clamor profético, pastor? É onde nós profetizamos bênção. Já que nós acreditamos no poder das palavras, que pode mudar o curso da vida, você tem que acreditar no poder da palavra que você fala positivo. Você não pode acreditar só no poder da palavra negativa. aí vai estar lascado. E outra coisa, pior do que morrer é sofrer, tá? Pior do que morrer é sofrer. Dez milhões de vezes pior do que morrer é sofrer. Então, às vezes, a pessoa, o sofrimento é uma morte, né? Então, nós temos que pedir a Deus que nos livre do mal e da sofrência, do sofrimento, do padecimento, não somente a nós, mas também a todos que nós amamos. Que Deus abençoe a todos que você ama e que Deus abençoe todos que amam você. Respeite tudo quanto for religião e crença e que cada um tenha aquilo que deseja. Nós desejamos paz, saúde e vida. É, quem quiser que Jesus Cristo volte logo, morra, porque quando a gente morre, a gente se encontra logo com Jesus. eu quero que Jesus volte logo, morra logo, aí você se encontra Jesus. Aí pronto. Mas, Cristo não quer. A Bíblia diz que Satanás veio roubar, matar e destruir. Mas eu, Cristo falando, eu, vim a este mundo, claro que ele veio a este mundo, ele não veio para onde, veio para este mundo, trazer vida e vida como mudança. Enquanto muita gente está só na agonia, e outros estão gozando da vida, mesmo com tudo aí. Então, acreditar que pode melhorar ou não. A esperança é a última que morre, mas a esperança do Cristo não morre. Então, acredite em Deus e o mal está solto no mundo, mas existe uma corrente, um rio, cuja, as correntes de água, um rio, cuja, as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Que Deus nos dê boa sorte. Que Deus nos dê boa sorte. E estamos aqui para orar. Orar para Deus ter misericórdia. Então, faça alguma coisa, não fique só desejando. Faça alguma coisa. O que eu vou fazer, pastor? Um ritual. Eu te convido para fazer o ritual do ano novo, tá? De coração. Se Deus tocar no teu coração, eu quero receber sua carta aqui. Ah, vai ser bênção. E vamos orar bastante. Em nome de Jesus. Um pelo outro. Porque a oração, em conjunto, a fortalece. Então, você também pode colocar na profecia, Deus abençoe o pastor Joilson, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que mandaram sua cartinha, em nome de Jesus. Com isso, a gente faz um elo. Um elo de ligação. Tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lutar e acreditar, né? Que além do horizonte, existe um lugar bonito para se viver em paz. Né? Tá? 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 É? Eu quero mais de um milhão de amigos poder cantar. Eu quero ver um milhão de... Quero ter. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Me dá sabedoria, me dá graça e em todos aqueles que confiam em Ti. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, amém e amém. Aguarde sua cartinha, tá? Veja aí no nosso canal, o primeiro vídeo. Então você coloca no YouTube Campanha para o Ano Novo 2022 Joílson de Assis. Campanha para o Ano Novo 2022 Joílson de Assis. Joílson de Assis. Tá? Aí lá eu ensino direitinho a fazer a carta. e um milhão de um milhão